Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário e vim aqui a pedido da Zee Animal conversar com vocês sobre isso. Posso dar própolis para os cães e para os gatos? Bom, eu me formei na Universidade de Brasília, a UNB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e bora aqui para o nosso vídeo. Lembrando, pessoal, que essas informações que eu estou passando aqui são para conhecimento de vocês. Você sempre tem que verificar com o seu médico veterinário se o seu pet vai poder receber ou não o própolis. Porque eu não conheço o seu cachorro, o seu gato, e aí pode ser que ele tenha alguma particularidade que o própolis seja não recomendado. Então, vocês já devem saber que existe toda uma linha da Propovets, que são produtos à base de própolis na loja Zee Animal. Então, tem o sabonete à base de própolis, shampoo, condicionador, loção natural, tem um produto para limpar a lágrima ácida. Olha só que coisa bacana, muita gente tem cachorrinho que tem lágrima ácida, tem um produto à base de própolis que serve para limpar. Só que todos esses produtos aqui são para uso externo, não é para dar para o cachorro ou para o gato comer. Vamos falar do própolis aquoso. Isso tem que ser o própolis aquoso, não pode ser o extrato alcoólico. Não vai dar produto que tenha álcool para o cachorro ou para o gato beberem. Então, tem lá o extrato aquoso de própolis. O extrato aquoso, quando o animal ingere, funciona como antibiótico, antiviral, ou seja, já combate bactérias, vírus, antifúngico, combate fungos, antiparasitário, combate vermes, antiinflamatório, protege o fígado, ajuda a proteger o fígado dos animais, melhora o sistema imunológico, ou seja, aumenta as defesas do animal contra doenças, melhora a qualidade do sono. Às vezes, seu cachorro, seu gato não dorme direito, pode acontecer com animais também. Elimina os radicais livres, por quê? Porque o própolis é um potente antioxidante e esses radicais livres causam diversas doenças dos animais. E ajuda a regular também a desbiose. O que é desbiose? Desbiose é um desequilíbrio na quantidade de bactérias intestinais boas. Começa a aumentar a quantidade de bactérias ruins e isso reflete no organismo do cão e do gato todo. Tem que tomar cuidado com isso daí. E aí, pessoal, verifique com seu médico veterinário antes de dar própolis por via oral para o seu cachorro, para o seu gato. E quando for dar, comece com as menores doses, porque existem pets que têm alergia a produtos vindos de abelhas. Então, por exemplo, você já sabe que seu cachorro, seu gato, não pode comer mel ou ele tem alergia. Muito provavelmente ele vai ter alergia também ao própolis, assim como a geleia real e outros produtos apícolas. E aí, para os cães, você pode dar de uma a três gotas para cada três quilos de peso, até três vezes por dia. Então, você vai começar com uma gota para cada três quilos de peso. Então, se o cachorro pesa três quilos, uma gota. Se ele pesa seis quilos, duas gotas. Se ele pesa nove quilos, três gotas e assim sucessivamente, até três vezes por dia. Só que você vai começar com uma gota a cada três quilos. Se o cachorro não desenvolver alergia, não desenvolver coceira, você pode continuar dando. Os gatos, a dose é um pouquinho menor. De uma a duas gotas para cada três quilos de peso, até três vezes por dia. Então, novamente, o gato pesa três quilos, uma gota. Pesa seis quilos, duas gotas. Acho que um gato de nove quilos é meio difícil. Mas, se existir, ele pode receber até três gotas, tá bom? Começa com a dose menor, até três vezes por dia. Lembrando que o própolis tem um gosto ruim. Quem já tomou o própolis sabe que o gosto é ruim e o animal vai fazer cara feio. Ele não vai tomar de boa. Então, você pode diluir um pouquinho de água e dar numa seringa de 3ml. Só um pouquinho de água mesmo para colocar as gotinhas ali. Puxa na seringa e pode dar na boca dele. Claro que tem uma forma adequada no canal Primeiros Socorros para Cães e Gatos, que é um dos meus canais. Tem um vídeo que eu ensino você a dar medicação líquida por via oral para cães e para gatos, tá bom? Foi um grande prazer gravar esse vídeo aqui para a Zé Animal. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.